O que é a probabilidade condicional? Olá, na aula de hoje a gente vai definir o que é a probabilidade condicional, resolver alguns exemplos de problemas usando probabilidade condicional, e essa é uma técnica muito importante no estudo de probabilidades. Esse aqui vai ser o assunto da nossa aula. E como sempre eu vou começar com um exemplo. Suponho então que em uma urna há duas moedas, com o mesmo formato e o mesmo peso. Uma delas é a Nesta. No sentido de que a probabilidade de sair cara é igual a probabilidade de sair coroa. Mas a outra é totalmente desonesta. Por quê? Porque ela possui duas caras. Então, se você quiser jogar cara ou coroa com alguém que possui essa moeda aí, e essa pessoa escolhe cara, você vai perder sempre. Suponho que a gente seleciona ao acaso uma das moedas que é depois lançada. Minha pergunta é... Primeiro. Qual é a probabilidade de que a moeda... lançada... seja a comum... e B... Qual é a probabilidade... de obter cara... e finalmente a letra C... e finalmente a letra C... sabendo que o resultado... foi... foi... cara... qual é a probabilidade... de que a moeda escolhida... de que a moeda escolhida... tenha sido aquela que é comum. Então... Nesse último item aqui... suponho que... uma pessoa... faz o experimento... e revela a você que o resultado... final foi cara. Ela gostaria de saber qual é a probabilidade... da moeda que foi selecionada... para ser lançada... tenha sido... a moeda comum. Poderia ser a comum... ou poderia ser a outra. então... a gente precisa de... calcular isso. Vamos começar... solucionando... a letra A... então... a letra A... a letra A só está me perguntando... sobre o... a seleção da primeira moeda... se a primeira... se a moeda que foi selecionada... for... a comum... é... favorável... se ela for a outra... é... não favorável... a... a escolha da... da moeda... então... é... eu posso tomar... eu posso tomar... como... espaço amostral... para... esse item... a moeda... honesta... ou seja... comum... ok... e... a... moeda... desonesta... que é aquela que tem duas caras... e... a probabilidade de eu escolher qualquer uma delas... é... igual... porque... as duas moedas têm o mesmo formato e o mesmo peso... então... é... é... a probabilidade... de... a moeda... lançada... é... a... comum... quer dizer que... é... eu ter escolhido a moeda honesta... no primeiro... na seleção... da moeda... e é um meio... já que eu tenho dois resultados possíveis... e um só é favorável... ok... qual a probabilidade de obter cara? olha só... agora... vamos listar todos os resultados possíveis... eu vou... escrever aqui... novamente... cara como sendo C... e... coroa... como sendo K... vamos fazer isso... deixa... cara e coroa... e... os resultados possíveis do meu experimento é... selecionar... a moeda... honesta... e sair... cara... ou... selecionar... a moeda honesta... e sair... coroa... e selecionar... a moeda... desonesta... e sair... cara... e... repara que o resultado... selecionar a moeda desonesta e sair coroa... não existe porque a moeda desonesta tem duas caras... ok... mas... acontece o seguinte aqui... esses resultados... eles não têm a mesma probabilidade... por quê? porque a moeda desonesta... depois que eu escolho... ela tem... duas caras... então pode sair cara... com uma face dela... e com outra face dela... cada um desses resultados... tem a mesma probabilidade... dos resultados... anteriores... aqui... então... eu vou colocar aqui... uma distinção... eu vou colocar... um dos lados... da moeda desonesta... que é... cara 1... e... poderia também... sair... o outro lado dela... cara 2... agora sim... todos esses... é... resultados aqui... tem a mesma probabilidade... porque... bom... pode sair a moeda desonesta... e sair qualquer um dos dois lados dela... ou... a honesta e sair qualquer um dos dois lados dela... ou a desonesta e sair qualquer um dos dois lados dela também... cada coisa aqui... igualmente provável... logo... eu tenho... quatro resultados... pro meu experimento... e... eu obtenho o cara... exatamente... em... três deles... são três favoráveis... e... logo... a probabilidade... procurada... é igual a... três quartos... ok... e... agora... vamos passar para a letra C... a letra C... é... sabendo que o resultado foi cara... qual é a probabilidade... de que a moeda escolhida tenha sido... a moeda comum... ou a moeda honesta... né... então... é... a solução para esse item... eu vou... começar novamente escrevendo... os resultados possíveis... honesta... cara... honesta... coroa... desonesta... cara... desonesta... cara... cara... desonesta... cara... então... repara que aqui... eu tenho quatro resultados... só que agora... eu tenho uma informação extra... que é... essa aqui... o resultado foi cara... logo... se eu sei que o resultado foi cara... esse resultado aqui... já não pode mais acontecer... ok... então... agora eu passo a ter... três resultados possíveis... e... então... eu tenho... e agora... como eu quero saber a probabilidade... da moeda que foi lançada... ser aquela... que... que é normal... que tem uma cara... uma face cara e outra coroa... o único... resultado favorável... desses três... é esse aqui... eu tenho... um... resultado... favorável... que é... justamente esse... logo... a resposta... para esse exercício... é... um terço... é que eu tenho... três possíveis... e apenas um... favorável... é... então... isso resolve... esse exercício... eu queria fazer... algumas observações... então... repara que... a solução... do item A... foi... eu também estava procurando... qual era a probabilidade... da moeda lançada... ser... a comum... né... e... eu obtive... que essa probabilidade... era um meio... na letra C... eu estava procurando... a probabilidade... da moeda ser... lançada... ser... ter sido a comum... também... só que agora... condicionado... numa informação... de que eu sei que o resultado deu cara... e aí... mudou a probabilidade... a probabilidade... que era de um meio... aqui... ok... decaiu... para... uma probabilidade de... um terço... aqui... porque... eu dei essa informação... de que... a... o resultado final... do experimento... composto... foi cara... e... o que que está acontecendo aqui? bom... esse resultado... essa mudança... na probabilidade... ela é intuitiva... por quê? como tem... uma moeda que tem duas caras... se o resultado final... da cara... é mais provável... que você tenha escolhido... então... a... moeda que... tem... duas caras... para ter jogado... na primeira... por outro lado... se o resultado final... tivesse dado coroa... seria... mais provável... que você... na verdade... com probabilidade... um... você teria escolhido... a... moeda... que... é comum... já que... não pode ser... que a moeda desonesta... tenha como resultado... do lançamento dela... coroa... tá bom? então... é... é isso que está acontecendo aqui... a mensagem que eu queria que ficasse para vocês é que... dar uma informação... pode mudar... a... probabilidade de algum evento... então... o evento... a moeda lançada... ter sido a moeda comum... tem probabilidade de um meio... mas... se a gente acrescenta a informação... de que... o resultado final foi cara... essa probabilidade passa a ser... um terço... ao invés de um meio... pronto... aqui... vamos chamar... do... evento A... é... se... a... moeda comum... foi... selecionada... e o evento B... é o... resultado do lançamento... foi cara... então... note aqui que o... evento A... ele é composto... dos resultados... é... moeda honesta... cara... então... aqui... comum... e honesto... para mim... a mesma coisa... e... honesta... coroa... e aqui... o B... é... o resultado... primeiro... você seleciona a honesta... lança... e sai cara... ou você... seleciona... a desonesta... lança... e sai... um dos lados dela... mas... pode sair também... o outro lado dela... então... qualquer um desses três resultados... leva... ao... resultado do lançamento ser... igual a cara... é... repara que... agora... o B... depois que eu retirei... esse resultado aqui... porque eu tive a informação de que o resultado tinha sido cara... esses três pontos aqui... são justamente... os que compõem... o resultado B... então... esses três resultados possíveis... são exatamente... os resultados que compõem... o evento... o resultado do lançamento... ser cara... o que quer dizer agora... que... aquela informação que eu recebi... modificou o meu espaço amostral... antes eu tinha quatro... resultados possíveis... depois daquela informação... eu passei a ter três resultados possíveis... apenas... tá... então... é... o B... aqui... é o... novo conjunto... de... resultados possíveis... agora... o meu evento favorável... é esse aqui... repara que ele é... o único evento que está... no... é o único resultado que está... no... evento A... e no B ao mesmo tempo... é... honesta... e cara... então... o que eu quero dizer... agora é que eu tenho... três... resultados possíveis... e... O único favorável ao evento, a moeda comum ter sido selecionada é esse aqui, que é a interseção do evento A com o evento B. Então, se eu pegar a probabilidade de A interseção com B e dividir pela probabilidade de B, vamos ver o que acontece. A interseção B é esse evento aqui e no começo eu tinha 4 resultados possíveis, então eu tenho 1 favorável para A interseção B de 4, logo eu tenho 1 quarto, enquanto o B são 3 pontos, então a probabilidade dele é 3 quartos, já que eu tinha no começo no meu espaço amostral 4 pontos, logo isso aqui dá 1 terço, que é justamente a razão entre o tanto de eventos favoráveis que eu tenho depois, que eu só considero o B como espaço amostral e sobre o número total de resultados no B, que são 3. Então, agora o que está acontecendo é que a informação de que o resultado foi cara fez eu considerar como espaço amostral esse conjunto aqui ao invés do ômega, ok? Então, eu estou considerando esses 3 pontos aqui e desses 3, apenas 1 é favorável, então eu tenho 1 terço. Então, você pode escolher ou calcular a probabilidade dessa maneira ou dessa aqui, isso aqui é o que a gente chama de a probabilidade de ter, da moeda comum ter sido selecionada, dado que o resultado do lançamento foi igual a cara. Então, essa aqui é a probabilidade condicional do evento A, dado o evento B, ela pode ser calculada dessa maneira aqui, P de A interseção B, dividido por P de B. Então, aqui eu só estou contando o número de resultados que estão em A e B ao mesmo tempo, e dividindo pelo número de resultados que estão em B, eu encontro 1 terço. Então, é isso que eu queria falar sobre a probabilidade condicional. E aí E aí Obrigado.